Chega junto que eu vou lançar a braba. Torcida do Flamengo em protesto ataca o Ninho do Urubu. Comebol abre investigação para apurar declarações de Gabigol após eliminação na Copa Libertadores. Elenco pode ser desmantelado ainda neste mês de agosto. E ameaçado de demissão, técnico Jorge Sampaoli define equipe para enfrentar o São Paulo neste domingo pelo Brasileirão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E ganharam as redes sociais vídeos e fotos demonstrando ataques da torcida organizada, torcida jovem do Flamengo, ao centro de treinamento Jorge Elal, popular Ninho do Urubu, em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Integrantes da torcida fizeram manifestações de pichação nos muros do Ninho do Urubu e também na fachada, pedindo a saída do presidente Rodolfo Landin, chamando Rodolfo Landin de safado, com S, né? Um cifrão no lugar do S, né? Se dizendo contrários a SAF, SAF não, Mengão, é do Mengo, é do povão, foram algumas das frases que foram pichadas, inclusive a palavra xenofóbica, né? Teoricamente alusiva à esposa do presidente Rodolfo Landin, né? E, particularmente, até agora, né? Eu não recebi fotos, né? Estou aqui para chegar ao Rio de Janeiro, né? E não recebi fotos de palavras contra o técnico Jorge Sampaoli, nem contra os jogadores. O ataque, ao que parece, pelo menos, esse ataque direcionado ao presidente Rodolfo Landin, que se esquivou, inclusive, né? De passar pela torcida do Flamengo no desembarque da delegação no dia de ontem, após a fatídica partida, derrota por 3x1 de virada para o Olímpia, que custou ao Flamengo a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Vale destacar que grades que estavam sendo utilizadas para isolar a entrada do Ninho do Urubu foram atiradas por esses integrantes de torcidas organizadas no asfalto da Estrada dos Bandeirantes, que é a via de acesso ao CT do Flamengo, e não havia policiamento no local no início da manhã de hoje. Vale destacar que poucos minutos depois aconteceria o início do treino, o início da atividade, a chegada dos jogadores e integrantes de comissão técnica para a realização do treino, que vai definir a equipe que enfrenta o São Paulo amanhã pela 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O clima realmente não é de extrema leveza no Flamengo, a pressão tem sido muito forte. Eu, particularmente, sou contra o vandalismo e violência, todo mundo sabe aqui qual é a minha postura, mas não dá para, vamos dizer assim, para o torcedor ficar passivo a tudo o que está acontecendo. É impossível o torcedor não se manifestar, principalmente porque a diretoria mantém um distanciamento ao torcedor. Então, muitas vezes, a única forma de o torcedor se fazer ouvido ou chamar a atenção da diretoria é como uma situação como essa, um ato como esse. Vale ressaltar que os protestos também foram muito fortes na chegada da delegação rubro-negra ao Rio de Janeiro, e amanhã as organizadas também prometem protestar fortemente contra a diretoria, jogadores, inclusive pedindo a demissão do técnico Jorge Sampaoli antes e durante a partida diante do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, jogo que acontece às seis e meia da noite no Maracanã. E você, o que acha dessa atitude da torcida jovem do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal, acredita, valoriza e investe no nosso conteúdo, é um site de palpites no qual você pode ganhar prêmios incríveis sem pagar nada. É inteiramente grátis e muito fácil participar. Você vai até o comentário fixado aqui no vídeo, clica no link da promoção e se inscreve. O cadastro é rápido, fácil e completamente seguro. E pronto, você já estará apto a colocar o seu palpite em cada um dos seis jogos selecionados por rodada. Essa agora está rufando, hein? Cravou os seis jogos, você pode ganhar até 250 mil. E se ninguém acertar os seis placares, quem fizer mais pontos na rodada pode levar 10 mil no bolso. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e deixe o seu palpite. E vamos dar moral para a 6 de 6, que é parceira aqui do canal. E em meio a tudo isso, o técnico Jorge Sampaoli define o time para enfrentar o São Paulo. A tendência é de que com a eliminação na Copa Libertadores da América, e é claro, a cobrança por situações emergenciais, por uma resposta urgente do time dentro de campo, que seja utilizada a força máxima. Ele não vai poupar nenhum jogador, mesmo na próxima quarta-feira, Flamengo tendo uma partida muito importante diante do Grêmio no Maracanã. Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Flamengo construiu uma vantagem importante, 2x0 em Porto Alegre. Pode perder por até um gol de diferença, mas a classificação para a final da Copa do Brasil, para enfrentar Corinthians ou São Paulo, é tida como fundamental. Caso contrário, pode ter certeza que a crise que já existe dentro do Ninho do Urubu se tornará ainda maior e incontrolável. Diga-se de passagem, o São Paulo, por exemplo, o técnico Dorival Júnior, que perdeu a partida de ida para o Corinthians em Itaquera, pretende utilizar uma equipe considerada mista. Vai poupar vários jogadores, tem inclusive desfalques, e também precisa do resultado positivo. Afinal de contas, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga e enfrentar possivelmente o próprio Flamengo. Em uma eventual final, o Dorival, que é o atual campeão da Copa do Brasil, tendo conquistado a competição com o Flamengo no ano passado, diante do Corinthians. Vamos aguardar o desenrolado dos acontecimentos, mas lógico, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o São Paulo só permanece no cargo por causa do Landim. Foi o Landim que, por determinação do próprio presidente do Flamengo, mantém o São Paulo. E em caso de uma derrota para a equipe do São Paulo, com um time misto dentro do Maracanã, pode ter certeza que, possivelmente, ele não vai nem para a coletiva de imprensa. Aí a situação realmente fica insustentável para a sua permanência. Mas e você? O que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatamar, do amigo Jutamar, conteúdo de primeiríssima qualidade, lives todos os dias. Quando alcançarmos os objetivos, vamos contemplar, entre os que estiverem inscritos nos dois canais, com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestida ou vestida, dos pés à cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais. E chama a galera. Quanto mais gente chegar a se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E a Confederação Sul-Americana de Futebol abriu investigação para apurar as declarações do atacante Gabigol, que na saída de campo, após a eliminação e o vexame do Flamengo, na derrota de virada para o Olímpia, no estádio de defensores del Chaco, em Assunción, no Paraguai, ele descredibilizou a arbitragem do colombiano Vilmar Roldan, citando que várias faltas foram invertidas, até citando que a sede da Comebol é ao lado, fica em Luque, que é a cidade vizinha de Assunción, incitando que poderia ter havido uma pressão em cima da arbitragem. E ele foi taxativo. Ele falou que houve muitos erros do time, mas ele falou em roubo. Houve um roubo também lá em Assunción, na capital paraguaia. Então, justamente por conta dessas declarações que ele deu ao grupo Disney, logo depois da partida, a Comebol já selecionou as imagens dessas declarações do Gabriel Barbosa, vai investigar e possivelmente o atacante será intimado a se explicar. a explicar essas declarações e, se for o caso, provar o que ele disse, com relação à situação que envolveu o árbitro Vilmar Roldan. Eu concordo, realmente, o Vilmar Roldan operou sem anestesia o Flamengo naquela partida. Mas, vamos combinar, a arbitragem foi a menos culpada. Os jogadores foram os mais culpados, falharam bastante, que permitiram passivamente a virada do Olímpia. O técnico, Jorge Sampaoli, e para mim, o maior culpado, o maior responsável, foi a diretoria do Flamengo. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito dessa situação. Deixe abaixo o seu comentário. E o elenco do Flamengo, que pode ser desmantelado, com a eliminação na Copa Libertadores da América e, obviamente, a queda de receita para o restante da temporada, o Flamengo pode acabar cedendo ao assédio de clubes do exterior com relação a alguns de seus jogadores, jogadores, inclusive, que vêm sendo titulares. O caso do Léo Pereira, que tem aí o interesse do Alnasser, que deve fazer uma nova proposta. A primeira proposta de 12 milhões de euros foi rejeitada pelo Flamengo, 12 milhões de dólares, perdão. Uma nova proposta de 15 milhões de dólares, ou 73 milhões de reais, deve ser formalizada. Também, nos próximos dias, Ayrton Lucas, que interessa ao Al-Ilau, da Arábia Saudita, e o técnico Jorge Jesus, pediu a contratação do jogador, que já estava no radar do clube que eliminou o Flamengo na Copa do Mundo de clubes, e, portanto, deve ser feita mais uma proposta, além do Pedro, que também interessa a clubes do exterior, além de clubes do mundo árabe, também clubes europeus têm monitorado a situação do atleta e não está descartada uma nova proposta. Além desses jogadores, o Wesley também, em determinado momento, também chegou a receber uma proposta do Barcelona, da Espanha, e interessa a outros grandes clubes europeus. E, logicamente, que com o aumento do assédio, e, principalmente, com a queda na Copa Libertadores da América, o Flamengo pode ceder. E isso pode se agravar, principalmente, se o Flamengo não obtiver, na próxima quarta-feira, a classificação para a final da Copa do Brasil, que, dessa forma, compensaria, já que o Flamengo manteria ali 25 milhões ou 30 milhões, que são destinados ao vice-campeão da Copa do Brasil, que poderia compensar, portanto, os 20 milhões a menos que o Flamengo irá acumular na Copa Libertadores, que estava previsto no orçamento para 2023, já que era a previsão de que o Flamengo chegasse, pelo menos, à semifinal da competição continental. Mas, se o Flamengo não conseguir chegar à final da Copa do Brasil, e aí, o que é uma possibilidade, hoje, torna-se uma certeza. Com certeza, o Flamengo vai se desfazer de alguns de seus jogadores do elenco. Além do fato de que já começa a ser contestada, o que antes também era uma certeza, da permanência de alguns atletas, cujo contrato se encerra no fim do ano. Casos do Bruno Henrique e também do Everton Ribeiro. Outros jogadores, como Davi Luiz e Rodrigo Caio, também têm o seu contrato se encerrando no final do ano. E, portanto, são atletas que podem encerrar a sua participação no Flamengo sem chegar à temporada de 2024. Ou seja, já iniciando um processo de renovação e reestruturação profundas no elenco rubro-negro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não cessem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. E não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. E.